Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Raido e Salon, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje meus amigos, vou ter um vídeo sobre como se faz os usos e os oitos para o exame da carta de condução. Dá umas dicasinhas, vou mostrar como é que isso funciona e vamos fazer alguns aqui para vocês verem como é que é. Bora lá pessoal, vamos lá? Bora! Tudo bem pessoal? Só um bocadinho Bem pessoal, vamos lá então começar a coisa, vou-vos mostrar como é que funciona um U e um L e um 8, depois então irei-vos explicar qual é que é a melhor maneira de fazer. Para fazer um U basicamente estamos do lado direito da estrada e o que o instrutor quer é que a gente vá para o sentido contrário da estrada, aliás virar a 100% a nossa direção de marcha, está bem? Para isso, arrancamos devagarinho, olhamos se não vem ninguém e já está. E temos aqui um U feito. Aqui utilizam um bocadinho de acelerador, o ideal é habituarem-se a não utilizar. Vamos fazer outro, não dá para a varela. A própria embreagem faz isto. Certo? Certo? Agora vou-vos explicar como é que isto funciona e como deve ser. Então, para funcionar como deve ser, vocês soltam devagarinho a embreagem até começar a posição de marcha, certo? Depois, logo a seguir que vocês tenham a velocidade estabilizada, vão virar o máximo possível a cabeça para a esquerda para ver se vem alguém. E ao mesmo tempo disso, virem que não vem ninguém, começam então a iniciar a viragem para a esquerda, está bem? Então vamos lá, a embreagem soltada, 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 até estabilizar a marcha. Estabilizou a marcha mais ou menos. Vamos então virar para aquele lado, viramos tu 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 e temos um U feito, isto é um U basicamente, nada especial é o máximo possível olhar para o que a gente está a fazer, olhar sempre para o espelho de retrovisor para ver se a gente pode iniciar essa situação ou não e então a partir daí estamos em segurança para iniciar, virar a cabeça e rodar, vamos fazer outro, vamos, 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 vamos e vamos iniciar, este foi um bocadinho mais que este, mas funciona igual, agora vamos tentar o 8, o 8 funciona basicamente da mesma maneira só que em vez de parar ali daquele lado segue-se para outro lado, então vamos lá tentar um 8, não vem ninguém, pronto, já fizemos a meia lua, continuamos, vamos fazer a mesma coisa deste lado e agora vamos virar para o lado direito, está a ver, nada vos obriga a fazer os grandes ou pequenos, é, ninguém diz que vocês têm que fazer os grandes ou pequenos, é ir fazendo, certo, vamos fazer aqui mais um, o 1 e o 8, a ideia é, vocês conseguirem estabilizar, a moto, e a ideia deste exercício é exatamente essa, é, é poderem ganhar manobrabilidade com a moto, está bem, tivemos que aqui estacionar aqui de lado, vinha aqui um caminhão, é óbvio que vocês vão ter mais facilidade sempre para um lado do que para o outro, há lado mais fácil para um lado do que para o outro, toda a gente tem essa situação, vamos aqui então, vamos ver se a gente faz mais um aqui, eu também tenho mais dificuldade em fazê-lo aqui do lado, direito para mim, vamos deixar passar aqui o nosso amigo do outro lado e fazemos a inversão para o outro lado, e isto está a resolver, e com isto temos, o 8 e 1 feitos, agora outra coisa muito importante que eles vos pedem também, no dia do exame de condução, e isso há muita gente que não sabe fazer, e não o faz bem, e pode ser mais complicado, primeiro coisa que o instrutor vai vos pedir é, basicamente de, pegar na moto, com ela a trabalhar ou sem ela a trabalhar, que às vezes eles até mandam desligar a moto, e andar só a pé com ela e manobrá-la, então vamos, vou vos mostrar isso, mesmo coisa, até vou desligá-la, que é para ser mais fácil, e tira-se o descanso e então, eles pedem para a gente, dar aqui um bocadinho, uma voltinha com ela, que é para a gente ver se, se aguentamos a moto, o peso dela ou não, sempre para segurar no guiador, e manobrá-la, para quê? Para ver se vocês têm capacidade de aguentar com o peso da moto, certo? É somente por causa disso que eles fazem isso, mas é muito importante vocês fazerem isso bem, senão depois começam os problemas, porque se eles virem isso mal feito, eles começam a chatear, pronto, mais um bocadinho de feito, ok, pronto, e estas são as dicas mais, essenciais, para fazer estes exercícios que eles vão vos pedir com certeza absoluta no exame, se não há dúvida nenhuma, eles estão sempre a pedir isso, já é uma coisa rotineira, vamos aqui fazer mais uma inversão de marcha, como vocês viram, quanto mais se pratica, mais fácil é. Quando mais oito fizerem, mais vão conseguir manobrar a vossa moto, então aqui no sítio de subida também é mais difícil por causa disso. Mas, tudo isso é importante para vocês conseguirem fazer o exame de moto, por isso aprendam a fazer o máximo possível doidos e duros. Bem, e com isto o vídeo de hoje está pronto, agradeço muito a vossa companhia meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, sei que há sempre uns vídeos mais curtos de explicação, mas ajuda sempre qualquer pessoa que esteja a começar a ganhar um bocadinho mais de experiência. Pessoal, até breve, não se esqueçam, deixem um like, comentem o vídeo, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Agradeço muito a vossa companhia, até a próxima.